Arriba Tāmari i vō ngā oto e i tā vō i whāri i Te ai ātūpūna Āhi o mai ao Wawa ao ti wā E hi mēne nā roto i tō tātō reo Te wheruri nei ao i te tie i te bō Bé-ha-bé-ha-bé-ha-bé Bé-ha-bé-ha-bé wārē Te mō vētīya Bé-ha-bé-ha-bé-ha-bé Bé-ha-bé-ha-bé wārē Te mō a tūpūūna Bé-ha-bé-ha-bé-ha-bé-ha-bé-ha-bé-ha-būna Ai, tamari i hona oto, e itago i fari, te ai atu kuna, ahi o maia o, uafa a otibaru, e imene na roto, e totatou reo. E, ah, 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 e, ah E ha e, waere tamatumna E ha e, ha e, ha e E ha e, waere tamatumna E LOW som é предложida E E A E A E E A E A E E A E A E Amém. Amém. Amém.